Praché, eu queria que você deixasse um resumo aí pra galera de o que que você acha que foi essa fase regular pra Vorax, foi boa, foi ruim, teve um momento mais fácil, um momento que esquisitou, como que foi pra vocês? Realmente boa noite, boa noite pra todo mundo que tá aqui, boa noite pra quem tá assistindo de casa. Acho que esse split foi tranquilo, mas do que a gente esperava foi um pouquinho mais conturbado. Acho que a gente é muito mais tímido do que a gente mostrou nessa fase de grupo, e acho que os times que treinam com a gente também sabem disso. Então, um pouquinho decepcionado não ter mostrado tudo que a gente podia, mas feliz que mesmo sem a gente não jogar nossos 100%, é suficiente pra ganhar dos times ainda. Essa vaga aí direto na semifinal pra vocês era importante, Praché, porque eu vi alguns times dizendo que sim, eu vi outros times que diziam que não mudava nada. A própria PEN passou em primeiro, mas já tinham falado antes também, que eles não estavam nem ligando pra isso. Pra vocês mudou alguma coisa? Você acha que é importante essa vaga direto na semifinal em segundo ou nem tanto? Ah, pra gente não mudou, acho que não muda muita coisa não. A gente tava pronto pra jogar as quartas também se precisasse. Eu acho que ainda mais um time como o nosso que quer se provar, quer mostrar que é um time decente, eu acho que a gente tem que tá pronto pra ganhar de todo mundo. Então, quartas semifinal pra gente era tanto faz, a gente só tá pronto pra ganhar agora. Tchau!